oi pessoal tudo bem com vocês então hoje estou aqui para me ensinar a fazer esse chocolate de Nutella como acabou meu eu não vou eu já tinha pele em novembro eu acabo a Nutella eu preciso e como acabou meu Nutella de novo eu não vou mais se eu utilizo, 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 utilizo e pode ficar com bactéria sempre então não pode por isso que hoje eu estou aqui para ensinar a fazer um chocolate que você criança não precisa usar o fogão e você não vai precisar usar este fogãozinho não gente você só vai precisar de leite condensado um copinho uma colher e nescaa toddy tanto faz então se você quer assistir fique comigo então gente eu já peguei aqui os ingredientes que são leite condensado aqui o leite condensado nescaa o toque de nescaa uma colher e um potinho então vamos começar então vamos começar então a primeira a gente começa o leite condensado então a gente pode começar o leite condensado é nescaa o leite condensado para a gente não 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 o leite condensado o leite condensado que faz mais leite vamos começar o leite condensado eu vou mostrar para vocês e 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 Gente, se você sentir que ele tá durinho, você mexe só mais uma vez. E se você sentir que ele tipo tá mais duro, é que ele tá pronto, tá? Então cada vez mais duro. Você põe. Agora a gente vai colocar só mais um pouco de batidão. Tchau. Melhor coisa, gente. Né? A gente pega só mais um pouco. Agora pra você não gastar muita colher, não sujar muita coisa, você pega a mesma colher e você vai mexer. Gente, eu aprendi essa receita com a minha mãe. Ela é muito boa. De fazer docinho, eu amo os poucos que eu acho. Mexendo. Gente, se você sentir que ele tá durinho, você mexe só mais uma vez. E se você sentir que ele tipo tá mais duro, é que ele tá pronto, tá? Então cada vez mais duro, mais pronto. Então, que melhor coisa que existe. Sério. Se você já terminou a equipe, deve ter ficado muito bom. E se você já provou, se deve terminar a equipe. Se você esquecer, às vezes, você pode ver no meu canal aqui, assistir de novo a esse vídeo. Tá? E você pode fazer várias vezes. E quando bate aquela fome e a mãe tá com um prigotinho de levantar, daí você já sabe o que fazer. É só ter um nescau, um potinho, uma colher e um leite condensado aqui. E você já sabe as minhas dicas pra fazer um chocolate desse. Olha como ficou o meu, gente. Ele ficou bem pretinho. Tem que deixar bem pretinho. Vamos prementar? Vamos prementar? Também tava com fome, daí eu... Daí eu sabia o que eu sei fazer. Ah, vamos falar pro pessoal. Se tiveram com fome, saberem fazer. Hum, que delícia. Muito bom. Então pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e deixe seu joinha. Ah, e quando for se inscrever, não se esqueça de apertar no sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Então, um beijo e tchau.